Música Fim Cadê as minhas tigmas de medo cpa Todos os cacos da pressão Fim 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 Hino O momento da ativa do fight Não é em debate porque é todo Eu fato no combate Porque minha rima Ela é dancada a porta Eu derrubo top o mundo que já vi que não me fonda Eu não sei ter projetores, eu não deixo depois Na vez que eu faço em MC feijão com arroz MC feijão com arroz E eu tenho meu legado É o rap, eu tô de feijão com arroz Eu sou misturado Você é torturado, você é minha cultura Só que não tem proteína da rima, volta a mistura Fala pra gente, gostando do gatinho Você nunca picoca, mas dá troca, só dá milho O que que vai que chega, falam que você não se importa Que a batalha chega, que os dois põe na porta Mas infelizmente você vaza, abri a porta Que a porta da rua é a sermente, é a da casa Eu sou misturado, eu vou pra lula Me vai nadurar, que eu gosto minha doutora Eu toco o microfone, eu não pego no meu Não falta proteína, porque eu morro que é o meu feio Isso que ela fala, nada não faz forno que eu vou te encher de bala Dá proteína, eu falei que faltou mistura Você gosta tanto de ferro, ó o que se perdura Hoje me derruba, eu tenho cão Hoje tá calmo, eu não vou tirar o moletom Ele falou que vai me encher de bala Só que eu sou poeta, então vou te encher de bala Então fala que eu te escuto, você me encher de bala Pra isso eu tenho um minuto Eu te encho de ataque, te encho de resposta Se me encher de bala, só me encher eu de bosta Porque você vai ser mito adulto Porque eu vi que vi, é rio e também qualquer outro No meu best, ele sempre quer assunto Não fala que eu te escuto, não me encher de bala Se precisa de três, eu chego aqui e multiplico Aqui é o Islã, realmente, meu amor não Porque eu no microfone, é poesia marginal Fechou! 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 Agora eu tô fazendo conversa e na atitude Porque eu vou criar um novo Harry Potter Se escutar seu show que eu só escuto no mute É foda, por isso que as suas dizem eu falo E com certeza eu chego aqui, a sua mente eu falo E com certeza eu nunca falo Você fala que eu discuto, é diferente Apenas escuta e quando eu falo Vem ao escuta, mandando poesia Porque eu tô fazendo isso aqui todos os dias O meu ver se ele é mais misterioso Legal que você me suta, meu risco Fica o risco, é filencioso Sei, sei, eu, que aqui te deixo de terno Eu não vou me ouvir, eu matei um monstro interno Porque eu me tirei, eu me estima, não tá baixa Eu estouro o tipo, eu não tenho história baixa Só que você fleca Onde eu tô em silêncio é tempo da biblioteca Calma aí, escutando, sabe o que eu vou dizer O assassino mais neto é aquele que não pode ver Aquele que tá maquiado, aquele que tá maquiado Só que eu não tenho maquiagem, como tá improvisado Eu tô na bíblia seca, só que eu pulso atrás Na livro único de pó e cantar o dedo Racionais Racionais, foi meu primeiro livro Assim como o Reich no Brasil, meu primeiro disco E com certeza, não quero focar no Reich Hoje em dia o Racionais já sabe quem eu fiz demais Eu já ganhei um viaduto nacional, eu ganhei um viaduto Isso é verdade, porque sabe eu tenho meu imposto Então, na arte eu vou além Eu já ganhei um viaduto O nacional eu vou ganhar também Eu acredito em você E aí vai ter dois tracionais pra SP Só que um trabalho sujo Alguém tem que fazer Tive que abrir Faz um pra você lá se crescer Eu não posso agradecer Só por isso não vai Vai me impedir que correr Porque essa é a minha mente garimpa Você fez o trabalho chuve A mão continua limpa Você fez o trabalho chuve 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 0! Vem cheiro, vem! Vem, vem, vem! Ei! 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 Então só vai montar se matar a zona leite tremer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uma zona leite tremer Bota a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ninguém no voo! Eu entendi que os fãs aqui tem conquista Porque a gente coloca a nossa cara na pista Mas eu entendi que a conquista é honrada E a Marvel Plus tá de falta incentivar a molecada E é por isso que eu colo na quebrada Mesmo depois do hype eu não aguento minha fazalha Porque eu sou criado as batalhas e sou eficaz Se das batalhas eu vibrar eu sempre trecho mais Ouvindo a cara retorna Porque você sabe que a mente nunca apontanha Eu entendi que nem é de queto, mas eu te eletro A gente retorna porque nós é um papo reto Mas um papo reto, um calor na chuva Mas um papo reto, um biquinho vai virando a curva E se ele ter curva, ele vai saber venha Já você se engana a curva, é a primeira a capotar Aí eu vou levantar Porque eu não tenho medo, até de me machucar E com o Ayrton Senna, você morre e você morre Porque se eu tô na chuva, é pra me molhar É pra morar, assim como a favela E a minha raiz sempre é de Deus do Mandela A chuva vai molhar você, fala isso pra ela Pra achar que vai ganhar, tira o cavalinho dela Tira o cavalinho da chuva, mas você sabe que eu tô rimando O papo reto, ele não só faz curva Porque a rima é, eu sempre ponho Pra eu tirei o cavalinho da chuva E coloquei meu potente do sol Tô gostante, mas aí contou a história O cavalo da chuva, o quebra e o cavalo de troia Que foi um cara de lado, e rimou pra caralho Você chegou e perdeu, você é cavalo, passa o seu raio O cavalo da chuva, a fila de varona Cavalo da chuva, eu nunca te dei farona Nem entendeu o que eu podia interpretar Meu cavalo da chuva, eu vou atropelar Você não vai atropelar, carona você não vai dar Onde seu carro chega, minha ferna também vai chegar Vai chegar com tudo vivo, levando minha bagagem Porque meus pregos, seu carro tem mais quilometragem Fechou Fechou, fechou, família Mas aí, vamos fazer então Mais barulho pra essa batalha Vem lá pra ter a batalha O que já me deu com esses problemas? Chama É isso que eu ia com giradas Primeira votação Ou o primeiro que eu ia com a batalha Então vamos que vai com vocês, família Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das imãs de VicViii Diferentemente, mentiramente, barulho pra quem gostou das imãs de VicViii Grava, terra, Big Mike Jurados em 3, 2, 1 Big Mike para a próxima Fazer Fazer o que? Mariana, Vicky, Vida, Vida